E a gente abre esta edição do Check-Up falando de odontologia. Muitas pessoas hoje estão realizando tratamentos odontológicos estéticos, mas algumas não gostam do resultado. E aí, será que é possível refazer e melhorar esse sorriso? Destaques da odontologia. Oferecimento Clínica Doutor Cláudio Albuquerque. O único day clinic odontológico do Ceará. Bem, eu estou aqui com o Fábio Galvão. Ele é servidor público e passou por uma situação que muitas pessoas passam. Fez alguns tratamentos odontológicos estéticos, não é, Fábio? Foram as duas coisas, o funcional e o estético. As duas coisas. Mas com um objetivo bem estético. Isso, um objetivo mais estético. E ele não gostou do resultado. Não gostou por quê? Porque esteticamente eu não vi muito resultado positivo. Fez o quê? Fez lentes de contato? Fez lentes e coroas. E não ficou satisfeito? Isso, não fiquei muito satisfeito. Teve a importância do tratamento, mas não na perfeição que eu almejava. E aí, o que é que você pensou e o que é que você fez? Aí eu fui pesquisar os profissionais que realizam esse serviço e encontrei nas redes sociais o doutor Cláudio, com toda a sua equipe. Dei uma pesquisada no Instagram, nas redes sociais, nos depoimentos de pacientes e fiquei muito satisfeito. Aí chegou até aqui a clínica? Cheguei até aqui a clínica. E antes eu já tinha assistido no seu programa também. Já tinha assistido algumas portagens dele. Doutor Cláudio, que diferença, hein? De como ele chegou aqui, para como ele está hoje. E é muito comum as pessoas chegarem assim, insatisfeitas com algum resultado? Infelizmente, isso é uma realidade que ainda acontece bastante nas clínicas, principalmente as clínicas que se propõem a fazer reabilitações orais e estéticas, Natália. Hoje a gente recebe um grande número ainda de pacientes que se submeteram a algum tipo de tratamento funcional e estético e ficaram insatisfeitos com o resultado. A gente recebe pacientes aqui que têm terminado o tratamento com um mês. A gente começa a fazer a anamnese, o histórico daquele paciente. E ele disse que acabou de se submeter a um tratamento que os resultados não preencheram as expectativas. E aí eles acabam procurando a gente ou outras clínicas que trabalham de uma forma mais bem planejada, principalmente no que diz respeito à parte funcional e estética. A estética ganhou bastante notoriedade nesses últimos tempos, Natália. E aí os pacientes recorrem, geralmente, àqueles primeiros profissionais que eles encontram. E esses profissionais nem sempre têm uma expertise que os possibilite levar àquela tão almejada estética que o paciente acaba encontrando em rede social, como o Fábio citou. E aí o resultado, infelizmente, é insatisfatório. A partir daí eles acabam nos procurando e a gente faz todo o planejamento de uma forma muito mais abrangente. Por exemplo, no caso do Fábio, a gente viu algumas fotos ali e percebeu que o tratamento do Fábio tinha que ser um tratamento um pouco mais completo, para que ele tivesse esse resultado estético que ele sonhava quando ele iniciou o tratamento nos primeiros profissionais. Muitas vezes falta um pouco desse diálogo e desse entendimento para que, a partir de um planejamento estético e funcional bem elaborado, como a gente já falou aqui algumas vezes no seu programa, utilizar ferramentas como o DSD, que é o Digital Smile Design, onde a gente tem a possibilidade de fazer o planejamento digital estético do paciente antes, inclusive, de tocar a mão no paciente. Apenas com a sequência de fotos a gente mostra para ele já, e de uma forma muito rápida e precisa, aonde é que o tratamento dele pode chegar, quando a gente pensa de uma forma mais abrangente. E aí sim, partir para a transformação, removendo, infelizmente, os trabalhos que já foram feitos pelos pacientes e pelos profissionais, para que a gente possa começar tudo de novo e aí chegar no objetivo final, idealizado. Fábio, você tinha feito esse planejamento no primeiro tratamento, e outra pergunta, você sentiu segurança aqui no novo planejamento? Foi diferente? Foi muito diferente, né? Positivamente, né? E eu não tinha feito esse planejamento antes, né? E isso também me deixou muito satisfeito aqui na clínica do Dr. Claudio e toda a sua equipe. E o resultado foi realmente aquilo que foi planejado? Aquilo que você viu nas fotos? Com certeza, superou as expectativas. Superou? Superou, porque eu almejava até algo menos, né? E ficou, foi melhor ainda. Muito mais trabalhoso para nós que trabalhamos com a parte de reabilitação oral e estética, a gente pegar um tratamento que já começou, que foi realizado e que o paciente não ficou satisfeito, do que se a gente tivesse pego aquele tratamento do zero. Mas isso é uma realidade, bastante como hoje aqui na nossa clínica, infelizmente, retratamentos. A gente entende o lado do paciente. O paciente pagou por esse tratamento inicialmente e não ficou satisfeito nos primeiros profissionais que ele procurou. Então, isso não é fácil. Requer todo um trabalho psicológico também em relação a esses pacientes, porque eles começam a desacreditar um pouco na odontologia. A gente passa até por casos bem clássicos aí, a nível de Brasil mesmo. A gente tem cantoras de forró aí que tiveram que fazer retratamentos, alguns artistas que a gente acompanha nas redes sociais fazendo retratamentos também com outros colegas, porque infelizmente o resultado inicial não era aquele almejado e dentro da expectativa inicial. Outra coisa importante, que aqui na clínica o doutor, ele dá várias opções de até pagamento. Às vezes a pessoa acha, ah, vai ser muito, mas ele dá várias opções. Isso é importante também. O cartão, o boleto, entendeu? É muito bom mesmo, muito bom. Muito bem, doutor. Importante é sair daqui satisfeito, né? E como a gente falou, não ficar triste por um resultado que não aconteceu. Saber que dá para consertar. O Fábio é um cara determinado, né? Então, mesmo com o sucesso que ele teve em tratamentos passados, ele estava determinado a buscar soluções. Então, acreditar que a gente não mexe só em dente, acreditar que a gente está transformando vidas e elevando cada vez mais o nível da odontologia. Mas a autoestima elevada é que não falta agora para o Fábio, hein, Fábio? Só curtir agora esse sorriso. O recado foi dado. Doutor Cláudio, tenho certeza que agora muita gente vai repensar em casa isso. Não vou mais ficar desse jeito. Vou buscar a solução que eu espero. E até superar, não é não, Fábio? Parabéns, então, aí pela sua iniciativa de não ter se acomodado com o que você não gostou. Com certeza. Eu agradeço, né? Toda a equipe. E a autoestima elevada é tudo que a gente precisa para seguir melhor na vida, né? Como o doutor Cláudio falou, né? A gente, um sorriso muda muito a vida da gente. Muda muito. Música Música Legenda Adriana Zanotto